Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021, está no Salmo 37, versículo 5. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, Senhor, confia nele e ele o ajudará. Meu querido, minha querida, a palavra de hoje nos chama atenção para não nos preocuparmos com nada, para confiarmos em Deus. E confiar em Deus requer fé, é verdadeiramente dar um passo, é acreditar que Deus vai colocar um chão para que a gente não caia. É também a imagem de um filho ou de uma filha, que quando o pai ou a mãe pega nos braços, joga para o alto, ele ou ela dá aquela risada gostosa, mesmo levando um susto, mas confia, confia que seu pai ou sua mãe está lá para pegá-lo. E assim é a nossa fé, é mergulhar, é dar um passo, é dar um salto naquilo que o mundo físico não explica. E se tentarmos entender pela razão, ah, aí fica mais difícil ainda. Uma vez que fé é assim, fé não se explica, se vive. E saiba que a palavra de hoje, na verdade, serve também de pretexto para nos dar coragem, força, força sim para continuarmos firme na presença de Deus. E a palavra de Deus é o que Deus é, é eterna, imutável, é viva. Ele nunca muda e nunca vai mudar. Então podemos entender mais uma vez que o Eterno quer fazer o seu sobrenatural hoje para que o teu nome seja glorificado e para isso precisamos confiar nele. A vontade de Deus, ah, tenha certeza que todos sejam curados, todos sejam libertos, que todos sejam restituídos daquilo que o maligno tentou ou até mesmo conseguiu tirar. Portanto, devemos compreender que eu, você, somos parte disso, parte dos planos de Deus, planos de salvação. Porém, o grande problema das pessoas é a falta de fé, aquela fé para mergulhar nesta promessa que é eterna. Uma vez que salvação, ah, também tem a ver com cura e com a sua bênção também. Então já aprendemos três princípios básicos, que é confiança, que é fé, que é cura. Então preste atenção. Nós não podemos ficar presos naquilo que nos tira a paz e para isso precisamos nos livrar das coisas que nos atrapalham. Veja a dúvida. A dúvida é uma armadilha do maligno para nossas vidas. É uma armadilha que ele tenta se nos paralisar e se nós não estivermos verdadeiramente ligados com o Eterno, juntamente com a palavra dele, no caso a Bíblia, aí estamos perdidos. E para isso, cada um aqui que acompanha esta palavra precisa sair das prisões, libertar das correntes que nos atrapalham. Isto é entrar no mundo espiritual, é sair do ambiente que tenta nos paralisar, pois quando pensamos em maldição, significa um mal presente, o mal que está atuante em nossas vidas. E da mesma forma são prisões espirituais ou até mesmo traumas, já que muitas situações que acontecem durante a vida podem nos aprisionar espiritualmente. E por certo, vamos neste momento dizer, se possível for, coloque logo abaixo nos comentários, eu rejeito todo o mal na minha vida, eu rejeito o mal na vida da minha família. Repito, eu rejeito todo o mal na minha vida e na vida da minha família. E veja, meu querido, minha querida, com este gesto, estamos todos nós dando o recado para os inimigos de Deus, dizendo o seguinte, olha, eu sou filho de Deus, eu não sou escravo disso. Não duvide disso, meu querido, minha querida, por favor. Por a fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção de fatos que não se vêem. E você não precisa ver para saber se você está curado ou não. Você não precisa tocar para saber se está curado ou não. Pois a vontade de Jesus não somente hoje, mas sempre, é curar, é salvar. E hoje você deu um grande paz. E Jesus, meu querido, minha querida, ah, tenha certeza, ele quer curar todos nós? Ele quer nos libertar, ele quer nos salvar. Portanto, hoje, o Senhor nos convida a sairmos do estado de tristeza, de preocupações, de angústia, solidão, doenças, para a salvação e a cura, já que é uma dádiva, é um presente, é uma vitória. Isto sim é o dom de Deus. Jesus, libertação, libertar, salvar e curar seus filhos e filhas pelo mundo. Jesus levou as nossas enfermidades para cumprir uma promessa de ser a todos os enfermos e doentes desse mundo. E hoje, eu lhe digo com muito carinho que se você mergulhar no sobrenatural de Deus, ah, tenha certeza, você será curado, você será liberto. E a minha oração e o meu desejo é que ao terminar esta palavra de hoje, você saia com a certeza da sua vitória e a sua grande bênção. Amém? Agora, eu lhe convido, com muita fé, com muita alegria, a vivenciarmos este nosso momento tão especial de oração. Ó Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por nos abençoar, nos proteger com o teu manto divino e nos dar este novo e belo dia. Obrigado, Senhor, por sempre estar ao nosso lado, por todas as oportunidades que nos destes e também por toda a sua orientação, seu amor, a sua bênção sublime. Querido Deus, neste novo dia, lhe pedimos sabedoria, sabedoria para alcançar os nossos objetivos, fé para vencer as adversidades da vida e a tua bênção, a tua companhia, porque se estiveres conosco, Senhor, nada temeremos. Nos ajude também a andar com fé, prudência, nos dai força, Senhor. Dai-nos sabedoria necessária também para poder fazer algumas escolhas, sempre nos livrando de todo o mal e abençoando a nossa vida, a nossa família, os nossos amigos. Obrigado, Senhor, também por esta dádiva deste novo amanhecer, pela vida, pelo ar que respiramos, pela nossa casa, por todos os belos presentes com os quais tu preenches nossa existência dia a dia. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça, compartilhe este vídeo, deixe o seu like também, que é muito importante na nossa obra de evangelização. Sinta-se à vontade também para deixar logo abaixo nos comentários, o seu pedido de oração, a sua participação. Sempre estaremos orando por você e por sua família, sempre com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. E um ótimo dia.